E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, exatamente, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão, que isso, o que que tá rolando aqui, vamos desligar isso aqui, opa, nossa, pera aí, que aqui tá cagando, tá dando bola, só que o motineiro de caminhão de lixo aqui, tá, vamos fazer o, antes de a gente falar de qualquer coisa aqui, pessoal, vamos trabalhar aqui, que o negócio ficou estranho aqui, hein, ficou estranho mesmo, vou ter que aumentar, vamos aumentar o tamanho aqui da, isso aí, vamos fazer o seguinte, aqui, vai. Ótimo! Tá, aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui. Não farol, não farol, hein, não farol foi a coisa mais tosca que eu disse, mas foda-se. aqui. E... Aqui. Vamos lá. Tô achando que isso aqui vai ficar meio zoado. Vai. Vou jogar aqui, então. E sem farol. Porque aqui tava muito ruim, pessoal, essa entrada aqui. aí. Ó, eles vão tudo puxar aqui pra direita agora e esses caras que estão aqui vão descer pra cá. Beleza. Aí começou a dar problema de lixo em toda a cidade por causa disso. aí. Agora vai ficar bom. Ahn... O que que é isso aqui? Uma usina de carvão. Tá. Eu vou mover essa usina de carvão pra cá. Ótimo. E nesse espaço aqui. Ok. Ahn... Vamos dar uma olhada aqui nas políticas da cidade. Ahn... Serviços... Reciclagem. Vamos lá, a gente vai gastar um pouquinho de dinheiro. Mas... Vai reduzir um pouco a nossa... O acúmulo de lixo. Ahn... Ahn... Eu... Bem, ao invés de fazer virada aqui Isso tá pegando aqui pra gente Acho que o ideal É a gente vir aqui Fazer isso Olha lá Os caminhões já caem na avenida aqui direto Não precisa vir até aqui embaixo E enfrentar esse trânsito O que tá rolando aqui Porque a linha reta aqui Duas faixas pra virar direita É de todo jeito Parece que o negócio não anda, né? Vamos ver aqui Como é que quando manda esvaziar O que ele faz? Levando lixo para incineradora Aí vamos botar uma incineradora aqui do lado E outra aqui do lado Depois a gente vai parar de mexer com incêndio Porque tá uma merda isso aqui Olha lá Olha lá Dando mais bosta Ok, todo mundo quer entrar aqui E aí caga toda a rota aqui Puta que pariu Vamos ter que tirar isso aqui A gente precisa pensar numa forma A gente precisa pensar numa forma E aí caga Mas tá foda, hein? Tá foda, hein? Ó, o trânsito Tá fluindo Olha a quantidade de caminhão de lixo aqui Começou a gerar trânsito pra gente aqui Por causa dessa virada aqui Então eu vou botar o farol aqui Vamos ver onde tá gerando mais trânsito Opa, desculpa aí pessoal O risão tá com a rinite bruta O espirro foi tão grande Que me deu nem tempo de eu Então, manual traffic lights Vamos ver Deixa eu ver Change mode Tem vários faróis Ah, posso controlar aqui Agora eu caguei tudo Peraí Liga, abre aqui Tá, vamos fazer o lance de Aí A faixa principal vai reto E a da direita dá prioridade aqui Só que isso aqui tá ruim, cara Tá ruim Tá ruim mesmo Tem muito caminhão de lixo E aí E aí Vamos modernizar um pouco as coisas aqui Vamos tirar essas indústrias aqui Do distrito do Rick E vamos botar E vamos botar É, office Tirar essas indústrias aqui E vamos botar Do jorel Vamos botar office no lugar Tirar Tirar aqui Também Vamos tirar aqui E vamos colocar Residências de alto padrão Residências de alto padrão Vamos aumentar Vamos aumentar a população aqui Da cidade Em princípio Baixa Mas depois aumenta Vamos ver o que que é aqui Delegacia de polícia Aqui é bombeiro Vamos ver polícia Bombeiro 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 tá precisando É Desse lado aqui Não tem Então vamos botar aqui No descrito do Descrito do jorel Legal Legal Já tá começando Vim Bastante Residência E agora O que a gente precisa fazer Vamos dar uma olhada Na educação Bem A gente tá com 1.200 1.152 Tá no limite Aqui tá bem Abaixo Vamos aproveitar Aqui E vamos botar Uma escola Aqui Vamos botar aqui Aqui Embaixo A gente vai colocar Aqui também Ótimo Agora Universidade A gente precisa Então Atendendo a pedidos Do Rick Vamos colocar Universidade Aqui O distrito Do Rick Ótimo Já estamos ouvindo Já o barulho Dos upgrades Ótimo Aqui melhorou Tá vendo O fluxo Do trânsito Porque O que nós fizemos A gente Botou aqui Como via Principal E aqui A gente colocou Como prioridade Então Os carros Aceleram Aqui tá Aqui tem Alguma coisa Errada Vamos ver Aqui não tá Apertando Opa Bati no microfone Aqui Bati no mic Aê Ótimo Beleza É ótimo Tá ficando bom Isso aqui ficou Isso aqui não tá Melhor não Eu preciso Bolar uma forma De resolver Isso aqui Viu Não gostei Muito disso aqui Não Mas pelo menos A A highway Zona Tá pegando Forte Trânsito Aqui também Tá indo Bem É Aqui Melhorou Bastante Tá Vamos mandar Esse cara Parar Eita Espirrei De novo Tá uma loucura Isso aqui É um Espirra Espirra Da porra Recycling Center Vamos ver Como é que Isso funciona É Espirra É 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 Aí Esse Recycling Center Ah Legal Beleza O lance É Ir aos poucos Reduzindo Quando eu Esvaziar 100% Um desses Caras aqui Eu vou Queimar E jogar fora Porque não há necessidade De tanto aterro Aqui tem muito farol É Tem bastante farol E hoje Eu vou fazer uma nomeação Pessoal E aproveitando e falando em nomeações Um ponto muito interessante É que eu vou começar a remover nomeações Exatamente Exatamente Por que que eu vou remover nomeações Porque existem alguns membros que não estão participando Tá Então Eu vou remover nomeações Tá galera Deixa eu ver Ah O lixo tá sendo coletado Sim Tá 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 sendo coletado Então eu vou remover algumas nomeações Por que que eu vou remover algumas nomeações Porque eu tô vendo que tem alguns membros que participaram Ou comentaram um pouquinho E sumiram E Você precisa ser ativo né Senão vai largar Parado o seu distrito Então Eu vou remover Mas ainda a gente não chegou nesse limite Tá Então aqui por exemplo A Praça 1000 Ela vai pra um membro Muito antigo do canal Que é o Ângelo Paim Ou Pain Né É Ângelo Um salve pra você cara Obrigado aí por você ter Pelo apoio que você dá ao canal Você tá com a gente aqui no canal desde sempre Então Mais uma vez obrigado E Espero que você continue aí no canal Cooperando Falando E Indicando o canal pra outras pessoas Como você vem fazendo Eu tenho um membro Relativamente novo Vamos ver aqui Aham Eu vou cortar esse Eu vou cortar aqui no meio Isso aí E aqui vai ser outro distrito Não, 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 não Aqui vai ser outro distrito Outro distrito Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui tem um distrito Aqui tem um distrito Aqui é outro distrito Ó Aqui E aqui é outro Isso aí Ai, ai, ai O rapaz O fato lógico Comentou pra gente Escrever isso aqui Como distrito do Tietê Mas Eu tô achando Que realmente Tá enchendo De água Isso aqui Olha a impressão minha Quer saber Eu vou fazer um negócio Aqui Eu tô coletando Água daqui, né E coletando Água daqui Por enquanto Eu não Tá Vamos mover Vou mover você Vou mover você pra cá Vou mover você pra cá Pra cá Vamos mover todos esses caras Pra Porque o O O O O Victor HP Ele comentou que Ele perdeu uma cidade Por causa disso Então O sub-perfeito Tá falando que Fode tudo Vamos jogar pra cá Por enquanto E Depois a gente organiza Que eu vou colocar Essas usinas aqui Mas por enquanto Vamos esperar A lagoa Melhorar Que ela sozinha Ela vai ficar boa Então Mais uma vez Ângelo Um salve pra você Meu querido É Eu quero Eu quero Colocar aqui No distrito Cooper Eu vou colocar Um membro Que é relativamente Novo aqui Em Isoloto É Isoloto E pra você Pra você Cadê Cadê Aqui ó E esse distrito Aqui ó Esse distrito Industrial Vai para Fato lógico É Fato lógico Um salve pra você Você que tá bem ativo No canal Tá participando É isso aí Cara A gente tem que Você conforme Você for evoluindo Aqui na Dentro da hierarquia De subprefeitos Eu vou te movendo Pra um subdistrito Mais Da hora Agora nesse momento Você tem que fazer Subdistrito Industrial Aqui fazer dinheiro Pra nós É Mano Muito dinheiro Cadê Parque A gente não tem parque Nenhum É proposital Sim Eu fiz de propósito Por que que eu fiz de propósito Porque A gente tem que ter um planejamento Antes de sair fazendo alguma coisa Vamos lá Pequeno playground Praça Com árvores Vou pegar esse aqui Ó Aqui Legal Aqui Aqui Ótimo Aqui 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 Tá Aqui Legal E eu quero ouvir upgrade Memo Vamos lá E pra fechar o episódio Vamos pegar Esses distritos aqui Vou pegar esse aqui Ó Distrito Carlos Alberto Aqui E um pouco Aqui do E vamos colocar As residências de alto nível Está dando certo O que nós estamos fazendo Claro que tá Olha a nossa grana subindo Olha a população aumentando Então tá dando certo O que a gente tá fazendo Tem nada errado aqui Ó E aos poucos Essas indústrias aqui Vão sair Pra dar lugar A escritórios Olha aqui ó Mais 309 Esquema bruto né mano Risão aqui é brutalidade Ó a grana 7 mil Isso aqui é aquele Mod Galera Onde você vê ó Onde tá nessa região aqui Que eu tô passando E tá soltando a árvore Ó Pera ó Tá soltando a árvore Em tudo aqui ó Ó É mano é isso aí Show Aqui Residências 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 Das árvores Das árvores Porque as árvores Somos nozes Mas eu não sei Como é que vai se comportar Acho que vai passar por cima Mas enfim Vamos descobrir De qualquer forma Nossa população Tá aumentando bem A gente tá com 20 mil E nós estamos chegando ao final desse episódio Porque nós já estamos com mais de 30 minutos de episódio E tudo que é bom Termina né galera E assim funciona Então galera Valeu Um abraço a todos Espero que se vocês estejam gostando Curtindo essa série Como eu estou curtindo fazê-la Que vocês compartilhem Falem para os seus amigos Curta porque Rizão agora tá na meta De chegar a 10 mil É mano Chegamos a mil inscritos Recentemente E agora eu quero chegar a 10 mil inscritos E como é que eu vou fazer 10 mil inscritos Com a ajuda de vocês É isso aí galera Com a ajuda de vocês Rizão chega a 10 mil inscritos Sem a ajuda de vocês Rizão não chega a 10 mil inscritos Então é isso aí galera Valeu Grande abraço E Até o próximo episódio De Sirius Skyline Império Bruto de Rizão Fui Tchau